Imperial Games, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, jogos em mídia física e acessórios para videogame, tudo em um só lugar com excelente preço. Descuntos especiais para inscritos do canal do Tio Loco, links na descrição. Aê, pazos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Loco. Esse vídeo aqui, galera, é pra falar o porquê jogos exclusivos ajudam a vender bastante console. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre isso tem um tempo, mas tem uma coisa que eu queria ressaltar sobre esse assunto. Porque muita gente fica na dúvida, jogo exclusivo ajuda a vender console, não ajuda a vender console, né? Eu vou usar como exemplo o caso da Nintendo, do Nintendo Switch, do Playstation 4 e do Xbox One. O Xbox One e os derivados, Xbox One S, o Xbox One X, que rodam os mesmos jogos, a família Xbox One, né? A Microsoft decidiu ir para um caminho de serviços, de serviços. Os jogos novos que saem normalmente são feitos por empresas indie, que nem Players Don't Know, Battlegrounds, State of Decay, é esse o nome? State of Decay. E outros, o Copyhead, etc. Que recebe um investimento maior da Microsoft, porque para a Microsoft é mais barato investir nessas pequenas empresas e dar um power-up no seu jogo indie e fazer um bom marketing dele, do que pegar um grande estúdio e gastar milhões num jogo AAA, que é o que custa um jogo AAA. Então a Microsoft resolveu ir pelo caminho de serviços e de investir em estúdios menores, com jogos indie, com power-up, para poder economizar, porque a divisão da Microsoft começou a receber menos investimentos. Todo mundo já sabe disso, todo mundo já está ciente disso, os fatos demonstram isso, etc. Já a Nintendo e a Sony começaram cada vez mais a investir em exclusivos de peso. Quando eu digo isso, eu quero dizer para os fanboys que eu não estou dizendo que a Xbox não tem exclusivo de peso. Tem Gears, Halo, Forza, são excelentes franquias de peso no Xbox que eu tenho também e gosto muito dessas franquias. Mas o que, diferente da Sony e da Nintendo, que continuaram investindo em exclusivos de peso AAA, a Microsoft não tem uma line-up de lançamento constante de exclusivos de peso. Consequentemente, de novos exclusivos de peso, de novos. Vamos ver nessa E3, muita gente está com esperança nessa E3, e eu espero que realmente a Microsoft surpreenda a todos e anuncie vários exclusivos de peso aí. Porque eu acho que a concorrência entre as marcas sempre é bom. Sempre é bom para nós, consumidores gamers. Ok. Como a Sony e a Nintendo estão investindo em mais exclusivos de peso, tem uma line-up de novos lançamentos constantes, acaba tendo mais marketing. Acaba deixando o console mais em evidência. E isso ajuda a vender. Então, o primeiro fator que ajuda a vender os exclusivos é ter uma line-up constante que acaba, consequentemente, fazendo mais marketing do console, empolgando mais as pessoas a comprarem aquele console e impulsionando vendas. Deixando o nome de aquele console mais em evidência e impulsionando vendas. É o primeiro motivo. Só que, na minha opinião, não é o principal motivo que o exclusivo ajuda a vender console. Qual é a principal razão? Digamos, devido a essas políticas diferentes, tá? Não estou dizendo que a Microsoft está errada. É, está errada. Está errada. Tanto que ela está vendendo menos console que a Sony e que a Nintendo porque ela resolveu investir em serviços. Na minha opinião, é o único erro da Microsoft com o Xbox. Eu gostaria de ver o Xbox cheio de exclusivos de peso competindo de pé de igualdade com a Sony e com a Nintendo. Eu sempre falo isso. Mas, enfim, não tem. E aí, o que aconteceu com essa diferença de política? Acabou tendo mais exclusivos de peso nas outras plataformas do que no Xbox. O Xbox tem os seus exclusivos de peso. Mas você acabou tendo mais no Playstation, por exemplo. Aí, vamos deixar o lado fanboy de lado. Esquece marcas. Uma pessoa vai comprar um videogame. Ela não tem nem a alma sonista, nem caixista, nem nintendista. Ela não é da nação verde, da nação azul, da nação amarela, da nação vermelha, seja lá o que for. Ela vai comprar uma loja no videogame. Ela pesquisa. Você vai comprar algo, você pesquisa. Você teve um comentário muito interessante no meu canal, tem uns dias aí, o cara comentando. Eu fico até zoando porque o Playstation 4 e o Xbox One tem os mesmos jogos multiplataforma. O que diferencia os dois videogames são alguns exclusivos e tal. Mais ou menos. A Microsoft tem mais serviços. Enfim. Mas tudo bem. Eu achei interessante esse comentário. Aí, a pessoa vai comprar um videogame novo. Ela faz uma pesquisa. Videogame A, videogame B. Aí, ela vê que o videogame A e o videogame B rodam os mesmos jogos multiplataforma. Eles rodam os mesmos jogos multiplataforma. Tanto o videogame A quanto o videogame B. Só que na pesquisa que ela faz, ou o vendedor, seja lá o que for, fala que o videogame A tem mais exclusivos do que o videogame B. Apesar deles rodarem os mesmos jogos multiplataforma, o videogame A tem mais exclusivos do que o videogame B. Qual videogame você acha que a pessoa vai comprar? O videogame A ou o videogame B? Qual você compraria? Deixando o fanboy de lado. Esquece. Você compraria um videogame que tem os mesmos multiplataformas, mas tem mais exclusivos? Ou aquele videogame que tem os mesmos multiplataformas e tem menos exclusivos? Qual você compraria? Entenderam? É óbvio que você compraria aquele que tem os mesmos multiplataformas, só que tem mais exclusivos. Nem que seja um pouco mais. Já faz diferença. Entenderam? Pra mim, esse é o principal motivo que jogos exclusivos ajudam a vender videogame. Pra mim, no meu entendimento, na minha opinião, esse é o principal motivo que a Sony venceu, já venceu essa geração. Em quantidade de vendas. Eu tô pra fazer um vídeo, eu já fiz, eu nunca sei a ordem que eu posto dos vídeos. Falando sobre a Sony ter vencido essa geração já, e qual a minha opinião sobre isso. E por que que o pessoal que tem Xbox como eu tenho, não tem que ficar triste por causa disso, ou chateado por causa disso. Aguardem, ou já postei, enfim. Fiquem de olho no canal que você vai ver aí um vídeo falando sobre a vitória da Sony nessa geração. Mas é um dos motivos principais, ao meu ver, que ela venceu a geração em quantidade de vendas de videogame. Porque é uma empresa, o que importa pra empresa é lucro, é vendas. Então, ganha no mercado, no mercado de venda de produto, aquela empresa que consegue vender mais o seu produto. Não tô dizendo que é melhor, nem que é pior. Nem que vendeu porque é melhor, e o outro vendeu menos porque é pior. Nada disso. Vendeu mais por causa que eu acredito que ele tem mais exclusivos. Uma maior quantidade de exclusivos que quando a pessoa vai comprar o videogame, influencia muito na decisão de compra. Na minha opinião. Essa é a minha opinião. E a opinião de vocês sobre esse assunto? Deixem nos comentários. Aproveitem. Deem aquele like no vídeo aí. Não esqueçam. E ativem o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Porque se você não der o like e não ativar o sininho, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. E não manda recomendações de novos vídeos. Tá? Não esqueçam de comentar. E valeu mesmo pela sua audiência. Sempre grato pela sua presença. E é isso aí. Tio Louco. Agradecendo e se despedindo. Beijo a todos. Que eu seja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui.